Oi meus amores! No vídeo de hoje eu vou trazer o tutorial dessa maquiagem aqui que eu usei vários produtos da Marissa Ad e usei, ninguém mais, ninguém menos, que a nova base da Nina Secrets Hydra Glow E se você tem curiosidade de saber o que eu achei sobre essa base continua aqui comigo Vocês podem perceber que agora temos uma qualidade melhor no vídeo e eu queria que vocês me contassem o que vocês acharam vocês acharam que realmente melhorou, o que vocês acharam da luz, o que vocês acharam de tudo me conta E você que ainda não é inscrito, já se inscreve agora deixa seu joinha pra mim e não deixe de ativar o sininho de notificações vem comigo que o vídeo tá top Bom, vou começar hidratando minha pele com esse hidratante da Disato eu adoro esse hidratante da Disato porque ele é pra todos os tipos de pele e não pesa Agora é o momento de vocês verem comigo se essa base é realmente tudo aquilo que tá todo mundo falando Gente, a embalagem eu achei muito bonita achei o design bem legal e eu particularmente gosto quando a base é de bisnaga eu acho que a gente consegue usar mais o produto A base é uma base hidratante, ela conta com ácido hialurônico na composição Bom, eu vou passar aqui na minha testa venho com a esponjinha tem esse formato bem legal com esse recorte essa parte aqui de cima encaixa super bem nas olheiras aqui vem o logozinho dela também o tom que eu escolhi, gente foi o tom 35 ele tem um fundo mais amareladinho assim, o que eu gosto tem gente que não gosta muito eu achei ela muito fácil de espalhar eu particularmente não gosto de usar a esponja pra aplicar base mas eu achei muito fácil de aplicar com a esponjinha a esponjinha dela eu usei logo quando eu abri aí vocês comentaram que tinha que lavar antes de fazer o primeiro uso porque ela sai um produto então eu lavei e agora ela tá úmida e ela fica bem mais macia depois que você lava da primeira vez e é uma base, gente que eu percebi que você consegue construir camadas, tá lembrando que eu não passei primer inclusive eu fiquei com vontade de comprar o primer porque falaram super bem do primer dela que isso bonito que tem essa base, gente eu achei que cobriu muito bem vocês estão conseguindo ver o vício dessa base, né gente, simplesmente assim tô apaixonada, de verdade apaixonada por essa base mas assim, uma observação se você tem a pele oleosa toma cuidado porque essa base não vai durar em você como dura numa pessoa que tem a pele um pouco mais seca a mista se você não gosta desse acabamento glow essa não é uma base pra você agora eu vou vir com o corretivo da Natura na cor médio 22 e ele é bem parecido com o meu tom de pele ele vai dar só uma clareada quem me conhece aqui já sabe que eu não gosto de usar corretivo muito claro porque eu acho que se você tem uma olheira muito escura vai acabar acinzentando e aí eu vou usar essa pontinha aqui, ó pra vocês verem como ela encaixa perfeitamente aqui olha só será que é melhor que a da Marissa Ad? não sei não eu tô muito apaixonada por essa base porque ela cobriu ela deu o glow que eu gosto vamos de zoom pra selar esse corretivo eu vou usar o pó translúcido da Laura Mercier ele não tem cor ele chama Translucent e aí eu vou passar a esponjinha primeiro pra tirar todo o produto que tá acumulado nas minhas linhas e aí com um pincelzinho esse aqui é da Luizance eu deposito o pó só aqui na região do corretivo e na testa também que eu não gosto que fica brilhando ó ficou bem mate pra fazer contorno eu vou usar esse bronzer da Kiko ele é um tom de bronzer bem bonito olha só ele vem com essas partículas de iluminador que são um pouco brilhantes pra não ficar muito pesado o bronzer vou usar esse pincel aqui da Macrylan que eu sou apaixonada por ele é o M908 inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês os meus pincéis que você tem que ter e vou dar batidinhas onde eu quero que fique bem marcadinho o blush eu vou usar o Come Blush da Mari Saad que se tornou o meu favorito da linha ele é bem salmãozinho e tem umas partículas de brilho incríveis voltei gente eu não tô acostumada ainda com essa coisa de bateria acho que eu não vi a bateria acabar e aí a bateria acabou eu tava fazendo a parte do blush então assim esse lado já está feito e agora eu vou fazer esse lado com vocês os blushes da Mari Saad são muito pigmentados então o que me ajudou a usar eles é tirar bastante o excesso e aplicar dando batidinhas ó tá vendo e aí eu vou de encontro ao contorno caprichar mais um pouquinho desse lado né eu vou preencher a sobrancelha agora com essa canetinha aqui da Benefit ela é super fininha e ela dá uma precisão incrível gente dá pra fazer pelo por pelo se eu quiser com essa canetinha vou começar meu esfumado com BT Velvet na cor Toffee eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra e aí com o dedinho mesmo eu vou dando batidinhas pra esfumar e como ela tem um tom quente a gente consegue usar com sombras marrom até sombras rosadas por cima eu acho que fica bem bonito e elas são muito fáceis de esfumar vocês podem ver que eu tô usando o dedo pra esfumar né vou aproveitar aqui a BT e com um pincelzinho bem pequenininho eu vou fazer o esfumadinho embaixo agora eu venho com a Dual Eyeshadow na cor Goodness da Marissa Ad vou pegar aqui a parte da sombra em pó com o meu dedo mesmo vou aplicar só aqui no meinho do meu olho pra fazer tipo um pontinho de luz e definitivamente eu não consigo usar a pastinha ela seca muito rápido então pra mim não tem muito sentido ela ser um primer de sombra porque ela seca muito rápido então quando eu passo essa por cima ela não gruda agora eu vou usar o Eyeliner Pencil da Marissa Ad também esse lápis é muito preto eu vou passar ele bem rente aos meus cílios e aí com o mesmo pincelzinho que eu usei pra passar a BT Velvet eu vou esfumar esse lápis aí eu venho com o pincelzinho de esfumar e começo a esfumar o lápis e a BT pra ficar tudo muito bem esfumadinho nessa hora tem que ter muita paciência agora eu vou passar esse lápis preto na linha d'água também olha só como o lápis é preto e muito pigmentado eu também venho com esse pincelzinho pra dar uma esfumadinha no lápis olha só como esse olho ele tá ficando maravilhoso vou aplicar agora um cílios postiço esse aqui é o da Beliz e aqui na embalagem é super didático porque você consegue ver o volume que vai de 1 a 4 esse é volume 4 aqui é o comprimento esse é super longo e aqui você consegue ver qual é o tipo de fio se são fios naturais se são fios 3D eu vou usar este iluminador aqui da Mari Saad vocês não vão conseguir ver o nome porque ele é espelhado mas ele esse aqui é no tom gold eu vou pegar aqui com o meu pincelzinho queridíssimo da Macrylan vou aplicar aqui no meinho do meu nariz que eu acho que fica um efeito lindo e na pontinha do nariz também olha o glow disso aqui gente quem me conhece sabe que eu não gosto muito de batom líquido mate mas eu comprei porque tava todo mundo falando super bem e eu queria ver se realmente era muito bom eu comprei só uma cor desse batom aqui da linha Nina Secrets a cor Rose Garden realmente eu achei ele super fácil de espalhar ele não é aquele batom mate que fica tudo craquelado na boca mas ele é mate né gente eu gosto de passar um gloss depois e eu achei a cor dele muito bonita aquela cor de batom tava deixando a maquiagem com aspecto um pouco eu não sei eu não tava gostando eu acho que a atenção tava muito pra boca e não muito pro olho e aí quando eu passei esse batom mate eu falei esse batom nude eu falei nossa como um batom faz diferença eu vou passar o fix pulas da maqui pra devolver visto é muito importante esse passo na maquiagem porque parece que o fix ele vai unido do unido das cores todos os produtos que tem aqui e aí vai ficar uma coisa bem uniforme eu vou passar um gloss em color mesmo pra não tirar o tom do batom só pra trazer um pouquinho de hidratação pro meu lábio agora sim gente eu amo gloss eu gosto desse efeito que dá nos lábios eu acho que ele fica mais lumoso eu acho que ele traz vida pro lábio sabe então é isso amores eu espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial na verdade eu quis trazer uma resenha uma mini resenha bem superficial mesmo pra mostrar um pouquinho da base e o que eu achei uma base assim que realmente superou minhas expectativas eu acho que é um investimento muito legal eu acredito que eu peguei em torno de 60 reais na base das bases nacionais são poucas as que são hidratantes são bases que trazem viço que trazem uma certa cobertura porque vocês viram eu criei camadas e a base deu muita cobertura ficou um aspecto natural ficou viçosa então assim todos os produtos da Nina que eu testei até agora que foram que foi a base a esponja e o batom estão aprovados não testei ainda o primer então eu não posso dar minha opinião mas se você gosta de uma pele glow se você gosta de uma base mais hidratante eu acho que você pode arriscar nessa base deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você quer ver por aqui um beijo e até o próximo vídeo e o que você acha